Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Havan, cartão de crédito, C6 Bank juntos lançaram uma conta digital com cartão de crédito em parceria com a loja Havan e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank e as lojas de departamento Havan lançaram o cartão de crédito Havan com a modalidade internacional na qual é sem anuidade, é bandeirado, Mastercard e o cliente pode solicitar o cartão através do aplicativo das lojas Havan. Vamos então verificar os benefícios deste cartão em parceria com o banco C6 Bank Digital. Oferta do cartão C6 Bank Se o cartão Havan foi solicitado com sucesso, agora o C6 Bank tem uma oferta para você. Confira os benefícios Conta gratuita Cartão de débito e crédito Mastercard sem anuidade Saques gratuitos no banco 24 horas Transferências ilimitadas e sem tarifas, TEDs C6 Tags grátis Pedágio sem filas As contas aprovadas serão liberadas a partir de junho conforme ordem de solicitação sujeito a análise de crédito O desenho do cartão é este cinza que vocês estão vendo aí, azul Então com isso o cliente pode solicitar o cartão Havan no aplicativo das lojas Havan E quando você finaliza o pedido, também é ofertado para você abrir uma conta no C6 Bank Onde você também poderá ter um cartão de crédito estándar internacional Ou um cartão de débito Se você passar na análise de crédito da Havan, com certeza você deve passar na análise de crédito também do C6 Então você teria dois cartões, um de loja, só crédito para as lojas Havan E outro, múltiplo, débito e crédito para a conta do C6 E quem já tem a conta do C6, pode também solicitar o cartão Havan pelo aplicativo Se você tem limite aprovado no C6, conta digital, cartão estándar ou carbono Você pode solicitar também o cartão Havan E se aprovar no crédito, terá dois cartões Um estándar internacional das lojas Havan E outro estándar internacional do C6 puro E cartão com parceria, outro Como o cartão é sem anuidade, sem tarifas Então vem pela análise de crédito do banco C6 Quem vai fazer a análise de crédito não é as lojas Havan E sim é o banco C6 Dentro do aplicativo das lojas Havan Eles vão fazer toda a triagem E tem um sistema do C6 junto com a loja Que irão fazer a análise em conjunto Porém a decisão final da aprovação do crédito e do cartão é do banco C6 Se o cartão foi esse oficial, o cinza e azul Eu achei ele bonito, eu achei legal esse Que vocês estão vendo na tela do vídeo E devido a muitos pedidos Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do banco C6 E foi confirmado então esta parceria Através da assessoria de imprensa do banco C6 Os cartões já podem ser solicitados pelo aplicativo da Havan E a conta corrente a partir de junho Conforme ordem de chegada O banco já tinha mencionado isso, divulgado isso também Falamos aqui no canal Que os clientes que não irão testar a conta do C6 Agora em junho será liberado para todo mundo Então, ou seja, se você pedir o cartão C6 E a conta digital do banco C6 E quiser pedir um cartão Havan Você vai poder, tá bom? Então agora no mês de junho Todo mundo que solicita o cartão E a conta digital Também, se quiser pedir um cartão das lojas Havan É possível, tá bom? Eu quis trazer para vocês a notícia Devido a muitos, muitos pedidos Aqui no nosso canal Referente a este assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje, meu amigo Rodrigo dos Santos Um grande abraço Marcos Antônio Um grande abraço para você Rodrigo Campos Um grande abraço para você também O pessoal de Ponta Grossa No Paraná Um grande abraço para vocês O frio está chegando, hein? O pessoal de Apucarana Aí no Paraná também Ligados aqui no canal E o pessoal do Distrito Federal Brasília Um grande abraço para todos vocês Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Um beijo Um beijo Obrigado.